Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com essa cara um pouquinho mais lavada, entre muitas e muitas aspas Sem batom, sem nada nos olhos, porque eu vim fazer a minha preparação de pele pra noite O que que eu uso pra quando eu vou numa festa, num evento mais legal, assim, mais bonito, mais glamouroso Pra noite, então eu faço uma pele mais rebocada, faço, uso mais produtos do que eu uso no dia a dia E eu espero que vocês gostem, algumas meninas tinham me pedido esse tipo de vídeo atualizado Eu já tenho um aqui no canal, mas é muito antigo, então eu resolvi fazer de novo Porque são esses produtos que eu tenho usado normalmente, só mudo o blush normalmente Porque aí depende do meu humor, que cor que eu quero, mas o resto é tudo a mesma coisa Eu espero que vocês gostem, então fique aí com o vídeo Então vamos lá, eu deixei a câmera hoje no automático pra tentar deixar o mais próximo possível da realidade as cores E vamos ver se vai ficar melhor Cada vídeo eu vou mudando e vou me adaptando, tá? Não estou pelada, estou com uma blusinha... Tomara que caia esse ganinho, então pra ninguém falar que eu tô pelada no vídeo Bom, vou começar aplicando um lip balm, porque é muito importante que normalmente, quando a gente faz... Normalmente quando eu faço maquiagem de noite, eu quero usar um batonzão Normalmente, porque aí eu acho que fica mais bonito, mais glamouroso, mais chique, mais maravilhosa Então eu tenho que passar um lip balm pra hidratar os lábios E eu esqueci a toalhinha pra limpar as mãos Eu acho que eu trouxe tudo, sempre esqueço alguma coisa Pra noite é muito importante você passar um primer, então eu sempre passo O que eu passo na maioria das vezes é esse aqui, o Pore Primer da NYX Não, Pore Filler da NYX Tá difícil, minha gente Só quer gravar E o universo conspira contra O que tá acontecendo? Vamos lá Aêêê! Primer, né? Muito importante usar o primer porque vai fazer sua maquiagem durar mais, vai deixar sua base um pouco mais... com a cobertura melhor, com o acabamento mais bonito. Esse primer aqui, ele é de preencher poros, tá? Então, é muito legal aplicar dando batidinhas pra realmente entrar dentro dos poros e não deixar os poros aparentes. Então, eu passo até um pouquinho que resta no dedo na olheira porque ele preenche os poros e as linhas finas. Então, é muito legal. Aí, eu vou dando batidinhas aqui onde eu tenho mais poros abertos e o que sobra no dedo, eu passo aqui na olheira. Então, eu aplico normalmente ao lado do nariz. Eu faço uma minhoquinha assim, ó. Dou uma passada aqui também na testa. Vou dando batidinhas, meio que escorregando o dedo. Aqui, assim, ó, nessa área eu tenho muito poro aberto. Em cima da sobrancelha também, muito poro aberto. Tem resenha desse primer lá no blog, com fotinho bem de perto pra você ver a diferença, tá? É só colocar lá no campinho de busca. Pore filler da NYX. Eu uso uma base de cobertura mais alta. Então, eu gosto muito da Mary Kay, que é a Time Wise Matte. Primeiro porque ela é matte, que eu acho que fica uma cobertura tão bonita pra noite. Eu gosto muito de pele iluminada, mas pra noite eu gosto de uma pele matte com bastante iluminador. Em pó, líquido, o que seja. Então, eu gosto muito de usar essa base. E também porque ela dura muito. Então, se eu tô numa festa, se eu vou dançar, se eu tô num casamento, em qualquer lugar, eu sei que ela vai garantir a duração, sabe? Então, eu não vou ficar com a pele toda melada, cagada, na noite. Por isso que eu gosto tanto dela. Então, eu vou dar uma agitadinha. A minha é na Beige 1. E eu acho que poderia ser uma Beige 2, talvez. Mas a Beige 1 dá certo, porque depois eu vou usar contorno, vou usar blush. Então, no final das contas, dá certo, tá? Mas a Beige 2, acredito que também daria super certo. Essa daqui, ela tem uma cor mais amareladinha, que eu prefiro, porque eu sou mais amarelada, tá? Eu tenho o tom de pele bem amarelado. Então, eu tô gostando muito de colocar qualquer base, fluido, da Natura, qualquer coisa que eu vou aplicar no meu rosto líquido, direto no pincel. Então, eu vou aplicar aqui uma gotinha generosa. Eu gosto de aplicar uma gota aqui, perto do nariz, uma na testa, uma no nariz, aqui. E o que sobra no pincel, eu já vou dando uma espalhada. E aí, gente, é legal espalhar com batidinhas assim, ó. Tá? E eu começo sempre do centro do rosto, porque eu acho que dá mais certo. Então, eu vou... Nariz, aqui do lado do... Pro nariz. Ó, vocês estão vendo como fica bem clarinho, mas depois também ela dá uma boa oxidada, tá? E aí, fica tudo certo. Então, calma, não tô falando das minhas camaradas. Eu já passo um pouquinho aqui na olheira. O pincel que eu tô usando é daquela linha marca 6 Plus, que vende no eBay. Que vende em lojinha por aí. É bem bom. E aí, o que eu tô fazendo de diferente? Porque foi até dica de vocês no meu vídeo de camuflando as olheiras. Se você não viu ainda, clica aqui que você vai ver esse vídeo, que eu mostro como que eu camuflo minhas olheiras no dia a dia, ou até mesmo à noite. Eu aplico uma camada fina. Veio com o meu corretivo amarelo. Esse daqui é o da NYX HD, na cor Yellow. E aí, eu vou passar aqui, assim, ó. Então, eu aplico mais desse produto aqui. Vou até limpar um pouquinho, que eu passei um pouquinho demais. Assim. Corretivo amarelo aplicado. Venho com o meu corretivo da minha cor, normalmente. Esse aqui é um pouquinho mais claro, que é o da Kamei, que é uma marca do Japão. Se chama Cover Stretch Concealer UV. A prova d'água, o meu na cor número 1. Vou aplicar ele, aqui, assim, ó. E vou aplicar mais uma camada de base, porque eu passei uma camada bem fininha. E, à noite, ela comporta uma camada um pouco mais grossinha. Então, vou passar mais uma camadinha de base. Gente, eu vou dar uma selada no meu corretivo com esse pozinho transparente aqui. No outro vídeo, eu usei outro produto, mas nesse eu vou usar um pozinho transparente, que é da Estila. Com esse pincel aqui, que é o 217 da Sedona Lace, dessa linha cor de rosinha aqui pra pele. Eu só venho com batidinhas, assim, ó, pra realmente selar esse brilho que o corretivo deixa. Vamos fazer um contorno. Barra bronzear o rosto. Hoje eu vou usar o Hula da Benefit, que eu tenho essa amostrinha aqui. Eu gosto muito dele, porque ele é um marrom neutro, tá vendo, ó? Ele não é muito quente, também não é muito frio. Aí você fica com cara de morta e nem com cara de que acabou passar tijolo na cara. Então eu pego aqui nesse pincel, que é da Sedona Lace, o FB05. Pego assim e retiro bem o excesso, porque eu sou muito clarinha. E eu começo a contornar daqui, ó. E aí, gente, eu jogo pra cima esse contorno, como se fosse até mesmo um blush. Porque aqui embaixo eu quero que fique bem a marquinha do contorno, sabe? Então eu jogo pra cima, contorno aqui bem e vou jogando aqui pra cima pra têmpora e tudo mais. Pego de novo, tiro bem o excesso. Contorno e vou jogando pra cima, fazendo movimentos redondos e já jogando pra cá, ó. Eu não gosto de contorno muito marcado, tem gente que gosta. Eu não curto muito, tá? Pego mais um pouquinho, tiro muito, 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 até um pouco na mão o excesso. E venho aqui na testa, contornando aqui a minha testa. Porque minha testa é um pouquinho grande, então pra dar uma impressão em foto, que a testa tá um pouquinho mais fechada, sabe? E aí eu acabo passando até um pouquinho assim aqui, com o que sobra no pincel. Também é bom dar uma passadinha aqui, ó, descer. Porque como a base às vezes tá um pouquinho mais clara, não sei. Eu gosto. Então eu faço aqui na linha do queixo, com pouquíssimo produto, tá gente? Pelo amor de Deus. Eu vou preencher minha sobrancelha, que eu tô ficando irritada com essa sobrancelha assim, tá preenchida, que fica muito feio. Então vou preencher e aí eu já volto, tá? O blush. Eu vario muito o blush, depende do meu humor, que cor que eu quero. Hoje eu vou usar... Eu tô gostando muito de novo dos blushes da Avon, então eu vou usar esse aqui da linha Ideal Luminous, na cor rosa. Que é esse daqui, ó. Ele é um rosa muito lindo, mas que eu gosto dele. Ele fica com rosa muito chique. Então eu gosto de passar na bochechinha aqui, ó, e vou encontrando com o meu contorno. E eu gosto até de aplicar um pouquinho mais do que o normal, e depois eu esfumo, venho com o meu pincel de blush, ou de pó, e vou mesclar tudo isso assim, ó. E pro iluminador, eu sempre uso o Soft and Gentle da MAC, gente. Porque ele é o iluminador mais bonito que eu tenho, ele dura muito e ele deixa um glow muito lindo em foto, por isso que eu gosto dele. E eu tô gostando de aplicar com esse pincel fã, só que ele é mais gordinho, tá vendo? Esse também é da Sidona Lace, o FB01. Aí eu passo assim, ó, aqui. Principalmente nesse topinho aqui. E aí eu venho aqui e passo. E aí, gente, eu passo só do final do olho pra trás, tá? Eu até deixo ele um pouco pra diagonal, assim, pra baixo. Pra eu acertar direitinho onde eu tô querendo passar. O que sobra eu passo aqui na têmpora. E eu pego mais um pouquinho assim, ó, e passo aqui na ponte do nariz e também na pontinha do nariz. Que eu acho que esse glowzinho, assim, na ponta do nariz fica super bonito. Eu evito essa área aqui porque é justamente o que eu quero disfarçar dos meus pólos. Então, se eu passar aqui, vai ficar zoado. Gente, é assim que eu faço minha pele pra noite. Eu espero que tenha ajudado vocês, tirado alguma dúvida. Eu gosto muito de fazer a pele dessa maneira e com esses produtos, porque eu sei que vai durar. Eu sei que vai ficar legal e que vai combinar com qualquer tipo de roupa que eu vou usar. Por exemplo, o iluminador, o blush, vai ficar bonito de qualquer jeito. E na foto também vai ficar muito legal. Pode parecer um pouco demais, mas quando você faz a maquiagem pra noite, normalmente você tira a foto. Porque você tem numa festa, em um casamento, em uma formatura. Qualquer lugar que seja à noite, normalmente é uma festa, né? Normalmente. Então, provavelmente você vai tirar a foto. E esse tipo de maquiagem é muito bonito pra foto. Porque o contorno, ele dá dimensão no rosto, o iluminador dá aquele glow bonito. E a base mate deixa a pele mais bonita na foto. Mas ao mesmo tempo tem o glow do iluminador. Enfim, eu acho que esse conjunto de coisas que eu uso dá muito certo pra mim. Se você usa alguma coisa diferente de mim, deixa aqui nos comentários. Tô gostando muito de ler os comentários de vocês. Então, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você usa pra noite na pele. Que você acha que fica super legal, que dá toda a diferença. Porque, como eu falei, a gente troca informações, troca dicas. E aí, quem sabe também eu posso comprar alguns produtos novos mais pra frente, né? Se você gostou do vídeo, foi útil pra você. Não esquece do meu joinha. Se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigada pelo carinho. E até amanhã. Tchau!